No último domingo, os variadores da oposição estiveram na regulação do município e relataram diversos problemas que viraram pauta na sessão desta terça-feira. Nós fomos na regulação ontem dizer o que nós vimos, pedindo providências, porque o que é que está acontecendo? A cidade está sem contrato com as clínicas, tem nove meses e não conseguiu fazer um contrato de chamamento público, que é tipo uma licitação, mas tem a modalidade de chamamento público. Justamente foi criada a modalidade de chamamento público para facilitar o processo, criar uma nova modalidade de contratação, onde você tem capacidade de rapidamente contratar, em pouco mais de dois meses, contratar os serviços públicos do município. E isso não aconteceu desde janeiro, essa contratação. E clínicas aqui do município não estão podendo prestar serviço, então faltam especialistas, faltam exames básicos para a população, como exames cardiológicos, ultrassonografia, exames ortopedistas, especialistas diversos, que comprometem a vida das pessoas. Então é isso que a gente está buscando e a gente espera e vai continuar cobrando até que aquela vergonha do nosso município acabe. A vereadora Miriam Martinez, que faz parte da Comissão de Saúde, esteve presente na reunião da regulação e falou sobre a denúncia. Nós sabemos que pregamos uma prefeitura desconstruída, não só na saúde, mas em toda a sua secretaria. Irmã Ema Gramacho, com a preocupação e um olhar diferenciado que ela tem para a saúde, o primeiro ponto foi a saúde no município. E aí a gente inaugurou, reinaugurou as 17 unidades básicas de saúde, reinauguramos ou fortalecemos o complexo. Então, teve agora no Jorge Novis as 700 cirurgias construídas com parceria com o governo do estado. E a regulação em si, ela estava desconstruída, tanto em equipamento como mão de obra. O que se vê hoje, se você, e aí eu convido a população, aí 8 horas, 9 horas na regulação, você vai ver que é um atendimento imunizado. Ontem eu tive a oportunidade de estar lá e encontrei, por conta da denúncia dos colegas, encontrei dois colegas do nosso lar. E fomos muito bem acolhidos, não vi tumulto, vi as pessoas sendo atendidas, sendo resolvido nas suas solicitações. E saímos, sentamos numa mesa redonda, eu e os dois colegas, justamente com a direção, e fomos bem acolhidos e informados. Saímos de lá com a certeza de que está em fase final a questão do chamamento público, já houve o chamamento, está na procuradoria, finalizando as clínicas conveniadas, onde teremos 17 clínicas, eles saíram de lá com essa certeza. E também a respeito da descentralização distrital, a regulação vai ser redistribuída nos distritos de Laudifreitos, como na época de Moema Gramacho, que foi um sucesso. E isso a gente vai... Eles saíram também de lá com essa certeza que estaria por Irmã Dulce, estaria em uma unidade para o Complexo de Itinga, estaria indo para a Vila Nova, estaria indo para a Vila Praiana. Eles saíram com essa certeza. Então, eu me incomodo, eu fico até triste quando eles disseram que saíram de lá sem nada em mãos, sem informação nenhuma. Isso é uma inverdade. Então, a gente vê que, de fato, a saúde está andando. Nós estamos buscando uma forma de conscientizar esses municípios, esses pacientes, que não têm essa necessidade de ir para a porta para procurar uma consulta ou buscar as suas necessidades. Vamos sentar juntos com a direção e com o governo de que forma a gente pode estar fazendo isso. Legenda por Sônia Ruberti